Jornal da Manhã. Começa agora na Mundial. Programa Iluminar, iluminando sua vida através do autoconhecimento com as professoras, terapeutas e espiritualistas, Ângela e Pâmela Prado. Namastê, meu querido ouvinte, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em ti. Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Eu sou a Ângela Prado, estou aqui com a Ângela Prado, com o Jean na mesa técnica. Boa tarde, Jean. Tudo certo, como passou de férias, Jean? Só tranquilo, na boa. Nós também, graças a Deus, né, Ângela? Namastê, muito boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, Jean. É isso mesmo, né, Pâmela? Hoje é nosso primeiro programa ao vivo aqui, né? Tiramos alguns dias pra descansar e, na verdade, há trabalho também, né? Também. Quando a gente faz o que ama, não é trabalho, né? Estivemos no Rio de Janeiro, né? Quero mandar um grande abraço pro Júlio Pessoa, maravilhoso, né? Fomos lá pra atendê-lo e foi maravilhoso, né? Nós assistimos as queimas de fogos de Copacabana, foi uma delícia, foi muito gostoso. Fomos lá pra buscar mais axé pra nossos clientes, pras pessoas que nos seguem aí, que tem nos buscado no espaço iluminar, buscando energia, buscando força espiritual e é nada melhor, né, do que na Calunga Grande, que é no mar, né, pra ir buscar as energias de manhã manjar, já que ela estará nos regendo no segundo semestre aqui de 2016. Então, hoje é o primeiro programa ao vivo deste ano. Graças a Deus, né? E eu quero mandar um beijo a todos vocês que estão aí ligadinho, acompanhando o nosso trabalho, pelas consultas WhatsApp, Skype ou pessoalmente e graças a Deus a gente tem visto muitos milagres acontecendo, né, Pamela? Graças a Deus, tô muito satisfeita, muito feliz com o ano que a gente fechou, no ano de 2015, com muitas realizações, né, Angela, no nosso trabalho, muitas pessoas agradecendo, né, esse é o nosso termômetro, quando é a época de Natal, época de Ano Novo, as pessoas mandando abraço, mandando todo o seu carinho aí, dizendo que as vidas delas foram transformadas, isso não tem preço pra quem trabalha com espiritualidade, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho, a gente faz com tanto amor e carinho, né? E pra você que está nos ouvindo pela primeira vez, eu sou a Ângela Prado, estou aqui com a Pamela Prado, nós somos do Espaço Iluminar, você que deseja passar em nossas consultas, o nosso telefone é 15 3247-1610, 15 3247-1610, ou 15 997-459367, 15 997-459367, esse último número que eu te passei é do WhatsApp, então, se você precisar fazer alguma pergunta agora aqui ao vivo pela Rádio Mundial, pode mandar mensagem nesse telefone WhatsApp, 997-459367, o DDD é 15, porque nós somos de Sorocaba, tá? E vamos atender vocês com muito amor e carinho e também depois abriremos os telefones aqui da rádio pra você fazer a sua pergunta. E como trabalhamos também, trabalhamos com Reiki, né? Inclusive quero convidá-los pro nosso curso, próximo curso de Reiki nível 1, 2 e 3, será no dia 14 de fevereiro, em um domingo, tá? Então quem tiver interessado em aprender essa técnica de cura, trabalhar com a gente lá, nós eu mesmo, eu Pamela e a Ângela Prado que estaremos ministrando o curso pra vocês pessoalmente, pra ensiná-los como trabalhar com essa técnica, né? Pra como você aplicar no seu cotidiano, na sua vida, em casa, em você, no seu trabalho, ou se você trabalhar em um centro espírita, ou numa igreja, pra você aprender como aplicar Reiki nas pessoas. Isso mesmo, o Reiki, ele potencializa as orações, né? Então é muito gostoso, você tem uma ascensão muito grande, você que tem buscado caminhos, buscados respostas, é através do curso, é uma ascensão que você quebra todo o sistema que você já viveu até hoje, e lá a gente vai falar sobre relacionamento, sobre família, prosperidade, sexualidade, é um curso muito completo, né? Muito maravilhoso, então pra você saber os valores do curso, né? Quiser fazer sua inscrição, é só ligar pra gente nos telefones que a gente passou, e daqui a pouquinho eu passo o telefone novamente, tá? E também quero convidá-los pro curso de Baralho Cigano, o primeiro curso do ano também, que teremos no dia vinte e um de fevereiro, né? Também é num domingo, pra facilitar pras pessoas aí que trabalham de segunda a sábado, então se você tiver interesse de aprender a jogar as cartas ciganas, são trinta e seis cartas ciganas, né? Nós damos o curso lá com a apostila, com as cartas, você ganha as cartas no curso também, então você vai aprender a jogar as cartas pra você, e também se você quiser levar adiante, trabalhando e ajudando as pessoas ao seu redor, você pode também estar fazendo o curso pra você aprender. Fazer o arquétipo da pessoa, né? Através da numerologia, pra saber quem é a pessoa que está ao seu lado, pra você ter informações, se eu devo começar agora ou não, trabalhar o seu ano pessoal, é muito gostoso, né, Pamela? Maravilhoso. Então é só ligar pra gente. E eu quero convidá-los pra assistir nossos programas, toda quinta-feira às dezesseis horas, é o nosso programa aqui pela Rádio Mundial, pra você ficar mais pertinho da gente, né? Hoje nós trouxemos essa música, Meu País, é uma composição de Zezé de Camargo, uma música linda, né, Ângela, maravilhosa, que ela retrata tudo que precisamos conversar com vocês hoje, tudo que precisamos. É um assunto muito complexo, né, que dá pra fazer palestras, dá pra fazer cursos em cima desse tema, né, falando sobre a nossa grande mãe natureza, falando sobre o nosso meio ambiente. Então nós trouxemos essa proposta porque vimos a necessidade de um mundo melhor, necessidade de pessoas mais capacitadas pra encarar este ano, né, que este ano estaria, estará sendo regido por Oxalá, Iemanjá. Então como Iemanjá vem e o sol vem também, muito sol, muita chuva, né? Então muitas águas este ano, pessoal, então as previsões esotéricas e espirituais é pra que todos se conscientizem mais sobre seus atos em favor do meio ambiente. É isso mesmo, a gente passou o Réveillon lá no Rio, né, e graças a Deus as pessoas, é, tá tendo uma visão melhor do que antigamente, mas é assim, na sua casa, você tá andando, vê um copo no chão, você deixa no chão e passa por ele, vai fazer outra coisa ou você cata? E por que na praia não ter essa mesma atitude? Você vê lá uma garrafinha de água, um copinho, já que não foi você ou sua família, você passa por cima e deixa. Gente, daí reclama depois das coisas que andam acontecendo, das inundações, das enchentes, né? As pessoas pedem muito, é, mudança, mas o que que você está fazendo pra mudar sua vida? Não custa nada. Eu acredito que em vez de ter pessoas pra coletar o lixo da praia ou da cidade, deveria ter fiscais, né, Pamela? Porque aí as pessoas iam sentir no bolso e ela ia falar, bom, pera lá, eu abri essa bala, eu tenho o dever de colocar no lixo o papel, não de sair jogando, ah, é só um pedacinho, é só um papelzinho, mas é só uma latinha. Gente, estamos iniciando nosso ano agora, já tá tendo tantas enchentes, não adianta culpar só os governantes, todo mundo tem a sua parte e vamos começar a olhar pra nós mesmo? As pessoas pediram tanto a volta de Jesus, né? As pessoas, elas acreditam que ele iria voltar, ele já voltou várias vezes e voltou esse ano novamente com a regência. Será mesmo que você vai fazer transformações em sua vida? Porque você julga tanto as pessoas, olha tanto pro lado, para de olhar pro lado, comece a olhar pra você, a partir de hoje, o que eu posso fazer pra melhorar? Porque se eu pensar em mim, as coisas tá fácil, agora se eu ficar olhando o outro, não tem como eu consertar o outro. Vocês precisam, pessoal, perceber que qual que é a raiz de uma crise mundial, que é o momento que estamos vivendo agora, qual é a raiz de qualquer crise? Crise é uma transformação climática, então qualquer mudança alquímica, qualquer mudança energética no nosso mundo, vai afetar o nosso bolso, entendeu? Então começa assim, com essas faltas de conscientizações, né, Angela, como você falou, custa nada, pega o papelzinho de bala lá, joga no lixo, joga no local certo, pessoal, presta mais atenção em relação à economia de água da sua casa, de luz e tudo mais, tudo que você puder fazer pra estar em harmonia com o seu meio ambiente e com a mãe natureza, né, a gente trabalha com bruxaria também, oferecemos curso de bruxaria lá no nosso espaço, então a gente sabe bem como é, se você está em harmonia com a natureza, tudo flui, tudo flui na sua vida, inclusive é da terra que vem a nossa riqueza, então se você está passando dificuldades de financeiras, vai lá, deita num jardim, deita na terra, vai numa chácara, em qualquer lugar, ou não tem um espaço pra me deitar, deita no chão, é o piso frio, mas deite, quando a gente deita no chão, né, em posição, a gente fica, parece um pentagrama, né, deitado, então quando a gente está deitado no chão, a gente traz pra o nosso corpo todas as vibrações positivas da terra, toda a riqueza, toda a prosperidade, os minérios entram na nossa aura, então você precisa aproveitar isso, aproveitar pra você crescer, então não é você andando o tempo todo de sapato, andando todo bonitinho, todo arrumadinho, jogando lixo no lixo dos outros, né, então assim, você se preocupa com a sua casa, a sua casa tem que estar limpinha, mas a casa dos outros não, porque não é sua, né, então vamos parar com isso, vamos mudar essa mentalidade, a gente precisa mudar através de nós, não adianta a gente ficar reclamando dos nossos governantes, reclamando dos outros países, inclusive a gente estava no Rio de Janeiro, nosso amigo Júlio Pessoa, ele trabalha com limpeza de resíduos, né, lá no pré-sal, e aí conversando com ele, ele até estava falando, olha, é incrível como como pode, a China, né, que é um país, não é, não são brasileiros, e eles se preocupam muito mais com isso, né, com a forma como vai fazer essa limpeza orgânica, né, o descarte desses resíduos, eles se preocupam muito mais do que a gente que é brasileiro, isso que é o nosso petróleo, né, isso que é o nosso território, então tá falando, por que que eles fazem tudo isso, né, porque eles já perderam muito gente, eles já sofreram muitas manifestações da natureza, furacões, terremotos, então por tudo isso, eles sabem o quão importante é a gente tomar esses cuidados com a nossa natureza, com a nossa terra, e a gente que é brasileiro não tá nem aí, não se preocupa com isso, porque, ah, eu tenho a Amazônia, eu tenho Pantanal, eu tenho uma grande riqueza mineral no nosso país, pra que que eu vou me preocupar com isso, se eu ainda tenho água, pra que que eu vou me preocupar se eu ainda tenho como plantar e como colher, se você não se preocupar agora, no futuro você vai ser um país como esse, existe um estudo que nós fazemos de Ramatiz, não sei se vocês já conhecem sobre esse estudo, podem até pesquisar na internet, no YouTube, que tem falando sobre isso, então existe uma mensagem que ele nos trouxe, né, algum tempo atrás, mostrando que esse século é o século das mudanças geológicas no nosso planeta, e aí ele fala, o Brasil vai ser o país acolhedor de todos esses outros países, de todas essas pessoas que estão necessitando de ajuda, porque vão sofrer com essas mutações climáticas, né, mas se o Brasil é o acolhedor, fica a mensagem também, também se preocupe a partir de agora, porque no futuro, será que você também não vai sofrer por isso, né? Claro, não cuida, né? E é isso que a gente trouxe pra essa música, é um pouco do que a gente precisava conversar com vocês, então vamos prestar mais atenção, ter mais cautela aí, tá? E agora a gente vai atender o pessoal pelo telefone da Rádio Mundial, é só ligar aqui no 3016-1764 ou 3016-1765. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Com quem eu falo? Josivaldo dos Santos. Como? Josivaldo. Seja bem-vindo, Josivaldo. Qual é a sua pergunta, nome completo e data de nascimento? Meu nome é Josivaldo dos Santos, 29 do 3 de 1963. Tá, e qual é a sua pergunta? Eu quero saber a respeito da minha saúde, como tá? Do lado financeiro. É uma perguntinha só, meu querido. Ah, uma pergunta só? Isso, objetiva. É o lado financeiro. Tá. Você está trabalhando? Não, estou aposentado. Tá, direita, esquerda ou meio do leque? Direita, esquerda ou meio do leque? Direita. Bom, você é aposentado, então acredito eu que você tenha uma renda fixa, né? Aqui tá pedindo organizações, rever papéis, colocar tudo nos documentos em ordem, as contas em ordem, água, luz, telefone, essas coisas não são contas, não é verdade? Isso daí é manutenção de um lar. Então aqui as cartas tá falando que não tem nada espiritual te travando, o que está faltando é organização, tá certo? Tá certo. Um beijo no seu coração, fica com Deus. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Aqui é o Denilson. O Denilson? Isso. Namastê, tudo bem com você? Namastê. Tudo bem, né? Tem que ir. Exatamente. Deixa eu te falar, a pergunta é pra você? Sim. Qual é o seu nome completo e data de nascimento, por favor? É, o Denilson Andrade da Cruz, 26 de de fevereiro de 1971. Qual é a perguntinha? Então, a minha pergunta é sobre o lado profissional. Tá, você está trabalhando? Não, não estou. Está disponível pro trabalho, então? Sim. Direita, esquerda ou meio do leque? Esquerda. Aqui mostra que está vindo uma ajuda através de uma pessoa muito amiga. Ano de merecimento. Você vai estar com a chave da vitória em suas mãos, mas não basta ter a chave, precisa colocar na porta que você quer, abrir e entrar. Você está passando por um ano, que é o ano 19. 19 mostra um momento de reorganização, reforma interior e exterior. Então, pede pra você uma reflexão, um balanço da sua vida sem cobrança. Bom, até agora, como foi minha vida? Bom, até agora não deu tão certo, ou deu, mas eu preciso mudar. Então, a partir de agora, eu preciso dar novos passos. E vem um emprego aí muito bom pra você. Tá certo? Olha que ótimo, muito obrigado, hein? Tá, jóia. Um beijo no seu coração. Namastê. Namastê. Alô? Alô? Quem fala? É a Cristiane. Cristiane, namastê. Tudo bem com você? Tudo bem com vocês. Que bênção, estamos bem também. Qual é o seu nome inteiro e data de nascimento? A pergunta é pra você? É pra mim. Pode falar. Cristiane Aparecida de Paula, 27 de 11 de 1972. 1972? 1972. Ok. E qual é a sua perguntinha? Gostaria de saber como vai ser o relacionamento pra esse ano, se é fixo, se é essa pessoa que tá no meu caminho mesmo ou não. Você quer saber da área do amor, então? Isso. Tá. Pensa bem forte nessa pessoa. É namoro ou é casamento? É namoro, já tá. Tá. Então, eu quero saber se vai mais pra frente. Tá. Direito, esquerdo ou meio do leque? Direito. Com certeza, se vocês continuarem unidos, um acreditando no outro, aqui mostra-se um futuro casamento e não só um casamento, como uma união abençoada pelos deuses. Sabe o que falta pras pessoas? Falta admiração. Precisa voltar a admirar sempre. Não é só porque eu comecei a namorar, só porque eu casei. Precisa manter esse elo, né? Olhar nos olhos, elogiar, acariciar. Esse é o segredo, né? A gente fala que na conquista, eles fazem isso, né? Aí, depois de um tempo, acaba perdendo essa essência. E não pode perder, porque no momento que eles se perdem, a reconquista fica muito mais difícil depois, né? É verdade. Tá bom? Eu agradeço. Grande abraço pra você, Cristiane. Pra vocês também. Namastê. Namastê. E eu quero falar com você aí, que está mandando muitas mensagens. Quem não conseguir falar através do telefone, pode nos adicionar pelo WhatsApp. É 15997459367. E a gente vai responder sim, independente se for no ar ou se for no nosso solo sagrado, né? Exatamente. Assim que a gente for puder, né? E ir respondendo, a gente vai respondendo as perguntinhas de vocês. Com certeza. E eu quero responder uma pessoa que está aqui pelo WhatsApp. Ela é Rosemary Boneto, né? Dia 8 do 5 de 1971. Ela falou que está ouvindo a gente no ônibus que está voltando do trabalho. Ela falou que a vida dela está muito sem graça. Olha só, está precisando voltar a olhar o mundo com os olhos de Deus, viu, minha querida? Às vezes, as coisas não vão sair imediatamente tudo do jeito que você quer. Mas hoje eu vou começar de um jeito, amanhã eu faço mais um. Porque assim, igual a pessoa que está com o nome sujo, né? Ela fez várias dívidas e de repente ela quer limpar tudo de uma vez só. Pera lá, vai dando um passo aqui hoje, um amanhã. Eu tenho certeza que se você viver desse jeito, tudo vai dar certo na sua vida. Você é o 31. 31 é o sol. O sol mostra toda a força que traz em você. E a necessidade do 4 de ter a sua família. Então, precisa trabalhar o perdão, tirar as ervas do coração, as ervas daninhas. E eu tenho certeza que você terá uma nova oportunidade. Estamos no ano de Oxalá. E ano de Oxalá fala assim, vamos plantar novamente. Quem não teve uma boa colheita, vamos colher mais. Tá certo? Vamos plantar coisas boas para poder colher. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Namastê. Mais uma ligação já? Dá tempinho? Dá tempo? Alô, boa tarde? Caiu. Alô, boa tarde? Boa tarde. E quem eu falo? Cristina, eu vou abaixar o rádio um pouquinho. Corre, corre que a gente está terminando. Oi, eu queria saber, eu tenho 30 anos de casada e eu gostaria de um novo amor. Será que eu vou conseguir? Meu nome é Cristina Siblin Totti da Guano. Espera lá, você tem um nascimento? Dato de não da Guano não, Cristina Siblin Totti. Dato de nascimento? É 28 do 366. Você tem 30 anos de casada e quer outro amor? Não entendi. É, isso, eu quero porque eu nunca tive. Tá. Direita, esquerda ou meio do leque? Meio do leque. Você está com essa pessoa ainda? Estou ainda com ela. Então? Eu não consigo me livrar dela. Então, primeira coisa, eu indico você passar numa limpeza espiritual com a gente, porque não tem como encontrar uma nova pessoa estando ligado à outra. Precisa fazer esse corte áurico, tá bom? Adiciona a gente no WhatsApp, que o nosso tempo está estourando aqui, que a gente conversa melhor, tá bom? Um beijo no seu coração, namastê. Quero agradecer ao Jean, a todos os clientes, a você, Pâmela. Muito obrigada e é só digitar lá no YouTube Programa Iluminar e acessar os nossos programas. Namastê. Você ouviu pela Mundial. Programa Iluminar. Iluminando sua vida através do autoconhecimento, com as professoras, terapeutas e espiritualistas Ângela e Pâmela Prado. Obrigada. 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 Obrigada.